Vamos lá, mais uma A palestra foi estratégica A palestra foi, total A preparação da palestra Desde eu Porque eu abri o evento, foi a primeira pessoa Então depois que eu aceitei Eu pensei, como é que eu vou abordar essa palestra Então tudo de, ó, eu quero ser o primeiro a abrir Por que eu queria ser o primeiro a fazer a palestra? Porque se a minha palestra fosse, não tinha comparação Eu sou o primeiro, imagina se entra um cara Dá uma palestra incrível e depois sou eu Eu já ia entrar assim, caraca Aí eu pensei, não, se eu for o primeiro Já não acontece esse efeito Outra coisa, o primeiro ninguém tá cansado Todo mundo acabou de chegar no evento, não é a última palestra da noite Então tu, ó, vou me preparar lá pra gente Tudo isso aí foi a minha estratégia Que eu desenvolvi Pra assim, embora fosse a primeira palestra da minha vida Pra que fosse Não desse ruim, né